Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar novamente sobre aquela obra que nós estamos acompanhando, a execução dela desde o começo. Eu me chamo Jaqueline Siebet e sou arquiteto. Então, nós já temos seis vídeos sobre esta obra, desde a fundação, passando pela parte de levantamento de paredes, as lajes. No último vídeo, a gente estava vendo que já estava coberto e ele já estava começando a fazer a parte do reboco. Já que o reboco está pronto, então agora os revestimentos estão entrando. Então, eu estive lá na obra duas vezes, quando eles estavam começando a pôr e quando eles estavam com a parte do revestimento já mais finalizada, porque daí a gente tinha que fazer a marcação dos nichos, ver certinho onde iam ficar os detalhes, porque ela comprou alguns revestimentos para fazer alguns detalhes ali na parte da banheira, na parte do nicho e também lá no outro banheiro. Então, assim, daqui para frente agora já estão entrando os acabamentos, que você pode ver como agora já tem os revestimentos, também já tem as portas. Logo, logo já teremos as janelas e ela já estava fechando a parte de granito, que vai fazer o acabamento de soleira, vai fazer acabamento da escada e também o acabamento da banheira. Eu estou preparando vídeo de outras obras para trazer aqui para o canal, tá bom? Mas, eu quero que você comente se você está gostando dessa obra, porque eu também estou adorando o resultado dela. Vou deixar a playlist completa dos vídeos dessa obra aqui, para você que é novo aqui no canal. Não se inscreveu? Então, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.